Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, eu tô passando aqui pra desejar um feliz dia das mães para todas as mamães que assistem a gente, para as mamães que vão ganhar, né? Seu filho tá tão preste pra ganhar o seu bebê, tá? Feliz dia das mães, muito abençoado, cheio de saúde, tá? Que essa data se repita por muitos e muitos anos pra vocês. Gente, muito obrigado por todo o carinho, muito obrigado por cada um de vocês fazer parte da nossa família, por vocês estarem sempre aqui presentes, sabe? Nos momentos ruins, momentos bons, certo? Porque a vida não é só momentos bons, entendeu? A vida também tem momentos ruins, entendeu? E, gente, um feliz dia das mães pra cada um de vocês, tá bom? A Anne, gente, ela tá aceitada. Gente, a gente tá passando por uma situação assim que eu não esperava, entendeu? Hoje, no dia das mães, tudo. Hoje, no dia das mães, a Anne era pra estar, né? Hoje, no dia das mães, era pra Anne estar, né? Como sempre, ela sempre acorda cedo, animada, alegre. A minha esposa tá lá deitada. Eu tô com essa cara aí, gente, porque eu já, pô, já chorei bastante, entendeu? Hoje, minha mulher tá deitada. Passou... Eu tive que comprar um monte de remédio pra ela, de dor, tudo, remédio de dor. E aí, ela teve que tomar um remédio de dor, na madrugada. E, mesmo assim, o remédio é comprimido, não é na veia, entendeu? E não faz aquele efeito que fazia quando era na veia, entendeu? Que cortava toda a dor, entendeu? Mesmo assim, com o remédio, ela sente dor e ela tá deitada lá, gente. Então, tipo assim, acabou com o clima, entendeu? Com o clima do dia das mães, entendeu? Tipo assim, essa situação, entendeu? E aí, agora, gente, segunda-feira, vai passar pra fazer uma ressonância nas costas, que é essa ressonância magnética nas costas, entendeu? E aí, só segunda-feira. Então, família, é muito difícil, sabe? Muito difícil porque a gente tava, sabe? Tava tudo planejado, tudo certinho. A gente esperava que fosse igual o parto do Miguel, sabe? Então, tipo, a gente já tava tudo planejado, sabe? E aconteceu tudo isso. A gente não... A gente tá muito abalado, entendeu? A Anne é muito forte, entendeu? Ela me esconde de mim, igual ontem, de noite, quando passou a... Ela começou a sentir muita dor, travou de novo. E eu tive... Na farmácia, eu comprei mais remédio pra ela e tal. Uns remédios que ela já tomava na veia, eu comprei em comprimida, entendeu? Só que não é a mesma coisa da veia, entendeu? E mesmo assim, ela é forte, ela aguenta, gente, sabe? Pra não demonstrar aquilo que ela tá sentindo a dor, entendeu? Pô, eu sou apaixonado pela minha esposa, sabe? Pela garra que ela é, pela mulher que ela é, sabe? Mas, gente, é muito triste. Deus vai dar força, como sempre. Vai estar sempre aqui apoiando. Porque a gente já passou por tantas coisas. E Deus mostrou que é Deus a nossa vida, entendeu? E mais uma vez, Deus vai mostrar que é Deus a nossa vida. Eu vou levar minha esposa, segunda-feira. E depois num médico. E vou fazer de tudo, de tudo pra ela sarar, entendeu? Pra ver ela alegre, feliz, entendeu? Tipo, como ela... Eu vi sempre ela isso, desse jeito. E é isso, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Pelas mensagens de carinho, tá bom? Feliz dia das mães. Abençoado. Beijo. Família, então é isso, tá bom, gente? É, eu vim aqui dar um bom dia pra vocês. Um dia das mães, um feliz dia das mães, tá bom? E falar pra vocês o que a gente tá passando. É uma coisa difícil, fazer o quê? Mas, se Deus quiser, Deus sempre tá com a gente. Tchau, gente. E aí, gente. E aí, gente. Obrigado.